Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, barra rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, mano, eu... Mano, tudo que eu tô gravando nesse vídeo, tá ligado? Fazendo tanto tempo que eu acordei. Mas sim, como vocês estão vendo na minha tela, já tá o FIFA 22 pra gente estar testando aqui no PS4, rapaziada. Então, eu não sei se eu vou ser um dos primeiros canais a trazer, porque eu não sei. A partir do momento que eu já entrei no console, já tava disponível pra baixar, então é possível que outros canais já tenham trazido, tá ligado? Eu falei que traria pra vocês, mano. Estamos aqui pra trazer essa gameplay no FIFA 22 para o PS4, rapaziada. Então, espero que vocês curtam, mano, que vai ser show de bola esse teste. A gente vai... Eu vou dar a minha sincera impressão pra você que se mudou alguma coisa, se vale a pena comprar, se não vale. Então, se você quer ver uma opinião séria, quer ver uma opinião real, mano, fica ligado nesse vídeo que hoje nós vamos fazer partidas. Eu pretendo trazer outros vídeos pro decorrer do dia, jogando modo carreira, modo jogador e até Ultimate Team, rapaziada. Então, se você não quer perder, mano, se inscreve aqui no canal. Se inscrevendo aqui no canal, você vai ver todo o conteúdo da antiga geração, tá? Porque quem não sabe, eu comprei o FIFA pra antiga geração. E nesses anos eu vou trazer... Nesse ano eu vou trazer muitos vídeos, tanto do FIFA quanto do Wii Football na antiga geração, rapaziada. Então, se você também joga na antiga geração, tem um console de Xbox One ou de PS4 e quer ver tudo como é que tá esses dois jogos, mano, se inscreve aqui no meu canal, porque é só aqui que você vai ver todo esse conteúdo, tá, rapaziada? Hoje nós vamos... Um dos mais esperados do ano, né? Onde a gente, enfim, vai testar o FIFA 22, vai ver se o jogo mudou alguma coisa, vai ver se o jogo tá no mínimo comprável, né, cara? Que é o que a gente quer saber. Porque esse ano o jogo não tá custando nada... Não tá com preço nada agradável, tá ligado? Então, será que vale a pena pagar 300 reais nesse jogo, mano? Isso é o que a gente vai conferir agora. Eu ainda não terminei de instalar ele completo, né, rapaziada? Acho que eu posso acessar o jogo, tá? Depois que terminar de baixar completo, já gravo outro vídeo pra soltar ainda hoje pra você. Então, se você estiver vendo esse vídeo no mesmo dia que eu postei ou no dia seguinte, já entra no canal que já tem outros vídeos de teste dessa versão, tá, rapaziada? Então, vamos lá, mano. Vamos sem perder tempo. Vamos iniciar esse FIFA 22. É a primeira vez que eu estou iniciando. Aproveito só a viriação. Ok, mano. Tempo restante do teste. Eu não sei se são 10 horas contínuas ou se são 10 horas de gameplay, tá ligado? Eu espero muito que são 10 horas de gameplay, porque aí eu não vou perder aquele tempo à toa, mano, que o jogo tá baixando, tá ligado? E vamos lá, mano. Iniciado o FIFA 22, antes que algumas pessoas duvidem, já viram pela tela inicial, só que sim, mano. Só comprovando que nós estamos pelo PS4. Deixando claro que se você quiser ver mais coisas sobre o jogo, me segue aqui na boia, rapaziada. Como vocês estão vendo aqui, me segue na boia, porque hoje nós vamos trazer live de 6 horas jogando FIFA, mano. FIFA 22. Eu baixei pra 9, pra antiga geração, e nós vamos fazer live de 6 horas, jogando 3 horas na antiga e 3 horas na nova, cara. Então me segue na boia, que tá aqui no primeiro link da inscrição. Sem falar que vocês me seguem lá, eu vou te adicionar no nosso grupo do WhatsApp, cara. Então me segue lá na boia, não custa nada, e você vai ver uma live show de bola hoje, cara. Aí, ó. Já mudou aqui essa tela, né, rapaziada? Já é uma novidade, essa tela diferente. Eu não sei se essa... Essa versão, aparentemente, é completa, né? Então tem sim que ter a narração, né, rapaziada? Eu baixei 10 GB, então, basicamente, eu acho que vai ser tipo uma versão bem limitada, só pra gente poder fazer a partida, né, rapaziada? Então vamos que vamos, mano. Vamos sem perder tempo pra essa gameplay, né, cara? Já vou até colocar aqui o fone, mano. Tinha que botar a partida no mudo, né, cara? Esqueci, rapaziada. Eu vou fazer isso rapidamente, porque eu vou fazer esse vídeo sem cortes, tá? Então vamos nessa, mano. Já vou colocar ali a partida no mudo. Vamos lá, rapaziada, mano. Encontrou e ele resolveu não pegar, tá ligado? Mas eu decidi fazer esse vídeo sem cortes, né, mano? Pra gente conseguir analisar tudo do jogo. Eu vou fazer só uma partida nesse vídeo pra gente analisar e eu dar a minha opinião, tá? Então vamos lá, rapaziada. Entrar no jogo, mano. Então já deixa o seu like, lembrando, cara. Clica no gostei aqui abaixo, mano. Deixa eu conectar aqui o fone pra gente ter uma melhor experiência, cara. Então já deixa o seu like, tá, rapaziada, nesse vídeo, mano? Se inscreve no canal. É um dos vídeos mais esperados, tá ligado? Que a gente traz. E aí estamos já naquela cena de entrada, né, rapaziada? Na primeira partida de início. Vamos ver já os gráficos, né, rapaziada? Se mudou alguma coisa, mano? Porque se não mudou nada, nem... Não vai ser muito interessante, cara. Aí, ó. Será que mudou o gráfico, rapaziada? O que vocês acham, mano? Tá diferente, velho? Deixa a sua sincera opinião aqui nos comentários, rapaziada. Se você acha que mudou alguma coisa, mano. Eu não sei, não, velho. Eu acho que tá um pouco diferente, rapaziada. Um pouquinho, bem pouco, tá ligado? A gente percebe uma pouca diferença, velho. Acho que é pela mudança nas faces, né, cara? Não sei se realmente dá pra dizer que o jogo tá melhor, tá ligado? Mas olha aí, ó. A face do Mbappé e no FIFA 22, né, rapaziada? O que vocês acharam dessa versão? Lembrando que essa é a mesma versão para o PS4 e para o Xbox One, tá, rapaziada? É a mesma versão, mano, então... Mano, vamos aqui, ó. Aqui estamos naquela partida de entrada, tá, rapaziada? Aí, ó, mano. A movimentação eu já percebi diferente, hein, rapaziada? A movimentação... Olha lá os jogadores. Tá diferente, hein, rapaziada? Olha lá, mano. Tá bem diferente, cara. Muito diferente, mano. Olha aí. O que vocês acham, cara? Eu vou sair dessa tela aqui porque aqui deve estar num nível muito fácil, mano. Vamos ver já no menu e a gente escolhe os times. A gente faz uma partida melhor, cara. Vamos nessa, mano. Bom, jogo rápido. Atualização ainda está em andamento, a instalação, né, cara? Mas a gente tem aquelas equipes disponíveis, né, mano? Então vamos lá fazer um jogo rápido para a gente testar essa versão. Lembrando, essa daqui não é a versão demo, tá, rapaziada? Tem aquelas equipes disponíveis é porque o jogo ainda não terminou de instalar. Mas não é a versão demo, é a versão completa, tá, rapaziada? A gente tem a Champions League aqui disponível para jogar a fase de grupos, mano. Então vamos nessa. Aqui estão as equipes que a gente pode estar utilizando. Mano, a gente vai ver ali o PSG, então não sei se eu vou pegar o PSG porque a gente vai ver algumas faças do PSG, cara. Vamos experimentar outra equipe, mano. Prático de Madrid, Borussia Dortmund. Temos o Chelsea, a Inter de Milão. Mano, quer saber? Vamos de PSG? Vou de PSG, Dani, você tá ligado? E eu não sei contra qual equipe que eu tava jogando ali. Mano, vou contra o Chelsea, o atual campeão da Champions League, né, cara? Aqui estão os uniformes, rapaziada. Graficamente, vocês acham que mudou, mano? Não sei, cara, se mudou graficamente, mas as movimentações... É claro que teve uma mudança, tá? É claro, rapaziada. Vocês vão ver agora com mais detalhes, mano. Vamos ver aqui nas opções pra ver se a gente tem alguma coisa nova. Vamos botar no nível lendário. Faz tempo que eu não jogo, né, cara? Aqui no PS4, né, mano? Mas vamos ver o que a gente faz. Essa versão tem todos e está disponíveis porque é a versão completa. Mas como ainda não se instala completamente, não tem tudo aqui disponível pra conseguir tá mexendo, modificando, tá, rapaziada? Vamos ver aqui. Gerenciamento de time. Vamos ver se tá 100% atualizado, né, cara? Tem que estar, no mínimo, né, rapaziada? Aqui, ó. Neonel Messi, todas com novas fotos, né, rapaziada? Aqui, ó. Sérgio Ramos, Marquinhos, Hakimi. Cara, e o Vinaldo aqui também, o Donnarumma. Todas as contratações aqui já estão correspondentes, né, mano? Isso é o mínimo, né, cara? Se o jogo tá lançando agora, no mínimo tem que estar atualizado, né, velho? E é isso aí, mano. Não vou mexer em mais nada. E vamos lá, rapaziada. Agora sim, vamos ver se mudou alguma coisa. Não vou falar mais nada e vamos ver essa cena de início, se teve alguma mudança, cara. E eu acho que, no geral, é isso. Vamos nessa, mano. Tá, tem essa tela aqui de treinamento, né, cara? Deixa eu ver se eu ainda sei bater, se eu sei bater ainda. Ah, sim. Tá com os comandos tudo trocado, velho. Então vamos lá, mano. Deixa eu só trocar aqui pra alternativo, porque ali eu nem sei se eu tive opção de fazer isso lá naquela primeira tela, né? Ó, ainda não tá instalando, ainda vocês vão perceber que o menu vai ficar meio travado, né, cara? Mas eu acho que assim que terminar a instalação não deve ficar assim, né, rapaziada? Vamos lá. Ah, tá, tem que manter agora o X pra pular as cutscenes, rapaziada. É que eu só não quis deixar o hino da Champions pra não pegar direitos autorais, tá ligado? Com o hino da Champions, mano. Mas eu não queria pular tudo também, né, velho? Aí é foda, cara, porque antes a gente tinha a opção de pular cena a ceninha, tá ligado? Cena por cena. Mas, ó, mano, quem joga PS4 tá vendo claramente que as mudanças de movimentação foram feitas com muito impacto, tá ligado? Ó lá. Mano, as movimentações estão muito diferentes. Agora, gráfico, eu acho que se percebe se alguma mudança é mínima, tá ligado? É mínima a mudança que percebe. Eu já tô... Mano, eu já coloquei logo... Primeira vez jogando, cara, eu já ataquei logo no nível lenda, mano. Lendário, velho. É pra eu tomar uma surra mesmo, cara. Mano, aí é. Aí o cara é burro, né, mano? Ó, vocês viram o goleiro ali tentando evitar a saída pra escanteio? Isso não tinha praticamente, né, cara? Vamos lá, cara. Vamos. Isso, boa, consegui evitar a saída. Agora vamos com o Mbappé aqui. Ó lá, mano. Mano, o jogo tá bem diferente, rapaziada. Sinceramente, talvez Venom... E aí só deixando claro que esse vídeo não é patrocinado pela E, porque aí muitas pessoas acham que eu posso ficar falando isso, sei lá o quê, porque segundo algumas pessoas, alguns youtubers são patrocinados pela EA e ficam passando um pouco de pano, mas eu sinceramente acho que o jogo tá diferente, velho. Pelo menos a movimentação, isso é claro, tá ligado? Acho que só vendo vocês percebem isso, que a movimentação já tá bem diferente no jogo. Graficamente, vou te falar pra vocês que eu não percebi quase nada, tá ligado? Mas também não dá pra falar que é o mesmo jogo graficamente, mano. Mas é claro que isso já era esperado de acontecer. E o próximo vídeo que eu trazer ainda hoje aqui no canal, rapaziada, já vai ser da versão completa, tá? Só que aí a gente vai ver algum modo, modo carreira, modo jogador. Aí vocês que decidem, porque o modo jogador também tá com muita melhora, cara. Eu quero ver como é que tá aqui na antiga geração, cara. Então se inscreve aí no canal, mano. No decorrer desse ano aqui eu vou trazer muito conteúdo da antiga geração, cara. Olha lá, passou. Vamos, Hakimi. Rolou na área. Tá lá, cara, ó. A rede, a rede também é nova, hein, rapaziada. A rede da nova geração eu percebi que é nova. E na antiga também, cara. Na antiga também teve melhor a rede da antiga geração. Olha aí o Messi. O cabelo tá naquelas mesmas, né, cara? O cabelo tá a mesma coisa. Porque o cabelo da nova geração, meu amigo, o cabelo da nova geração, principalmente no PS5, mano. Tá absurdo, cara. O cabelo vai pra lá, vai pra cá, faz esse movimento. Dá um mortal. Agora aqui não, velho. Aqui tá a mesma coisa. Mas a rede tá um pouco diferente, cara. Tá um pouco... Não é nova, tá ligado? Mas tá um pouco diferente, rapaziada. Mas o que eu... Mano, eu falei isso e vou repetir. O que mais teve modificação, pelo que eu tô percebendo aqui, é a movimentação dos jogadores, rapaziada. Mas aí você põe na balança, assim. Pra você, vale a pena ou não comprar, tá ligado? Aí você que decide, meu amigo. Aí é todo o seu critério total, velho. Vamos! Boa, Sérgio Amos. Vamos ver aqui se eu consigo tirar. Boa, monstro. Agora vamos tentar um contra-ataque, cara. Mano, eu tô percebendo um pouco mais que, tipo, uma coisa que me incomoda muito. E é um pouco, tá ligado? Não é muito menos isso, tá ligado? Mas um pouco menos de... Aqueles movimentos todos loucos, tá ligado? Ó, quando você dá o giro, o jogador dá o giro certinho. Ele não sai entrando uma perna dentro da outra, tá ligado? Que nem acontecia. Agora os movimentos são um pouco mais conscientes, né, rapaziada? Ó, ele dá o toque do passe, ó. Puxa pra cá. Ó, tudo mais consciente, mano. Mas os caras, eu falava muito pra ele ser uma lagartixa, tá ligado? Porque eles iam todo louco, com a perna batendo pra lá e pra cá. Agora, mano, ó, tão conscientes, tá ligado? Você vai fazendo a troca de passes e vai fluindo, velho. Não vai acontecendo aquelas movimentações todas bizarras, que nem acontecia, né, cara? E aí, ó, mais um, mano, do Messi. O Messi aqui tá jogando de um jeito, cara. Aqui não tá jogando ainda na vida real, né, velho? Reconheceram... Mas temos que reconhecer isso, né, cara? Caramba, mano. Mas a numeração do PSG, eu acho que não tá parecida não, rapaziada. Pelo que eu vi, vocês tão vendo que a numeração tá diferente, cara. Mano, tomara que eles arrumem isso, velho. Eu não sei, mano. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu lembre, essa não é a numeração do PSG, cara. O estilo de fonte, tá, rapaziada, é o que eu falo. Eu não falo os números que estão trocados. Mas o estilo de fonte não é esse, velho. Agora vamos tentar pegar aqui o Pulisit. Hum, passou. Rapaziada, minhas conclusões são essas, princípio. É claro, muito, muito menos mudança do que teve na nova geração. E a nova geração já não achei que teve tantas mudanças assim, tá ligado? Mas aqui teve muito menos, mano. O jogo é praticamente o mesmo, tá ligado? Mas se eu falar que não teve mudança, eu vou estar mentindo pra vocês. Agora, será que vale pagar 270 reais, tá ligado? Até 300, mano. Se vocês não comprarem com a EA Play, mano. Eu comprei com a EA Play, eu paguei 270, tá ligado? Mas será que vale, tá ligado? Eu não sei falar pra vocês isso não, mano. Isso aí vai do seu critério. Você tá vendo a gameplay, cara? Aí você sabe que é melhor pro seu dinheiro, mano. Eu não vou influenciar na sua decisão, eu só estou aqui pra mostrar a realidade pra vocês, né, rapaziada? Mas, mano, não esquece de se inscrever aqui no canal, hein, rapaziada? Porque no decorrer desse ano eu vou trazer muitos vídeos da antiga geração, cara. Muitos, mano. Hoje, ainda hoje, eu vou trazer mais dois vídeos jogando o modo carreira jogador e o modo carreira treinador, tá, galera? Então, mano, entra no canal, confere o vídeo. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aqui, cara, porque eu vou trazer algumas séries também, se vocês quiserem, na antiga geração. E a gente vai trabalhando dessa forma lá, mano. Vocês viram? O gramado tá bem parecido, basicamente, né? Não tá muito 3D. O pé dos jogadores ainda tá meio deformado, né, cara? E eu vi que o pé dos jogadores já tava meio deformado na nova geração, tá ligado? E aí, ó, essa nova tela de... De intervalo, né, rapaziada? Vamos dizer assim. Essa tela é bem diferente, onde mostra todas as informações do jogo, ó. Sobre a posse de bola, sobre as finalizações. Aqui também temos sobre os passes, né, rapaziada? Tá tudo meio trabalhando, porque o jogo tá sendo instalado, né, cara? Então ainda não tá 100%, né, mano? Mas bem legal todas essas telas com todas as informações do jogo. Antes custava mostrar as estatísticas, né, cara? Custava ser mostrada as estatísticas. Agora sim tem essa tela bem bacana, né, mano? Já estamos indo pro 2x0, vocês viram? Ó, dá pra ver que aquela animação do Mbappé dando o primeiro toque ali já é bem mais diferenciada, né, cara? É uma nova animação, né, mano? Eu quero ver muito os goleiros, porque vocês viram que os dois chutes que eu dei no gol, foi o gol, né, cara? E eles ainda não chegaram, ainda não vimos nenhuma defesa do goleiro. Eu vi muitos youtubers falando, principalmente o Mu, que os goleiros da nova geração... Eu ainda não testei na nova, tá, rapaziada? Tô testando primeiro na antiga, depois eu vou testar na nova. Que os goleiros da nova geração estavam absurdos no nível de que você não conseguia fazer gol, né, cara? Até aqui eu não vi nenhuma defesa, né, velho? Talvez eu traga mais uma gameplay hoje se vocês quiserem, tá, rapaziada? Mano, aí vai tudo do critério de vocês, cara. O que vocês pedirem, a gente vai tá fazendo, vai tá trazendo pra vocês, dando uma sincera opinião se vale ou não a pena ser comprado. Agora vem o T-Well, Lukaku, tem mais cuidado com o Lukaku, né, cara? Deixa eu ver essa marcação aqui cercana, porque essa daqui é a marcação muito efetiva no 21, né, cara? E aparentemente também tá bem efetiva aqui no 22, que é você segurando os dois de trás, tá, rapaziada? É uma marcação bem efetiva, velho. Vocês viram que eu não tomei nenhum ataque, praticamente, cara. Jogando nível lendo. Agora vamos testar um pouco os dribles. Ó, mano, os dribles topem. Aparentemente nenhum novo ali pelo que eu executei. Olha, mano, eu vou tomar provavelmente... Bom, boa defesa do Naruma agora, cara. Mas, mano, eu curti o carrinho ali que o Thiago Silva deu, velho. Vocês viram o carrinho que o Thiago Silva deu? Já deu um carrinho e já levantou na sequência pra já ter o domínio da bola? Porque não faz sentido o cara dar o carrinho e ficar no chão, né, cara? Só esperando o adversário ir lá e tomar a bola de novo, né, velho? Então eu curti esse carrinho que o Thiago Silva deu. Mano, não sei se eles colocaram em si o Hypermotion aqui. Porque eles falaram que talvez não teria, né, cara? Pelo que eles falaram, era um recurso exclusivo da nova geração. Mas sim, rapaziada, eu tô percebendo muitas movimentações diferentes, né, cara? É claro que quando eu jogar pra nova geração, eu vou perceber muito mais, cara. Muito mais. Até por isso eu decidi só testar primeiro no PS4, né, rapaziada? Porque é claro que se eu testasse na nova e depois viesse pra antiga, minha opinião é claro que seria alterada por conta disso. Porque eu testei na nova e minhas expectativas já estavam um pouco mais altas pra antiga, né, velho? Então é bom já testar na antiga primeiro e depois ir pra nova. Pra ver, é claro, o melhor jogo por último. Vamos, Sérgio Ramos. Vamos ver se o Sérgio Ramos dá tudo isso mesmo aqui. Hum, tá cortando pra lá, ciscando pra cá. Toma cuidado. Ó, não tá impedido, não? Tá impedido, cara. Mas é aqui que vocês estão achando por enquanto da gameplay. Até o momento eu não identifiquei nenhuma cutscene nova também. Vale a pena destacar isso. Não percebi nenhuma cutscene nova, rapaziada, até o momento. Hum... Eu não sei falar pra vocês mais especificamente sobre isso, cara. Mas eu não percebi nenhuma nova cutscene, velho. Porque na nova geração, querendo ou não, teve bastante cutscene, cara. Muitas cutscenes, mano. E aqui até agora eu não vi nenhuma. Olha que bolada. Enfiada. Ah, tentei dar o drible em Neymar, é claro, caindo, cara. Essa fama nada boa que ele tem lá fora, cara. Vamos. Vamos, Messi. Ah, tentei dar de cobertura. Nem sei o que aconteceu, velho. Olha a bola na frente. Boa. Tá impedido aí, ó. Hudson Adoy graficamente, cara. Mano, a mudança gráfica que eu tô percebendo aqui é, tipo, 3%, rapaziada, tá ligado? É 3%, é bem pouco, tá ligado? É bem pouco, mano. Não é aquela coisa que você fala, caramba, o jogo... Quando você, tá ligado? Normalmente quando tem uma mudança gráfica muito grande, você já bate o olho e já percebe, tá ligado? Já fala, olha, mano, o gráfico tá melhor, cara. Agora aqui não. Tô tendo que fazer um esforço pra perceber alguma mudança, velho. Então isso significa que a mudança que teve, se realmente teve, foi bem pouca, cara. Olha aí, ó. Hum, ia bater ali. Mano, mas eu tô percebendo muito que os caras tão demorando muito. Olha, velho, olha que corta-luz do Lukaku, cara. E olha que carrinho do Sérgio Ramos, sensacional, cara. Esse carrinho também não tinha, mano. E o corta-luz também não era nada efetivo, cara. Por falar nisso, eu vou testar aqui o corta-luz. Porque não era nada efetivo aqui, cara, o corta-luz. Ó, agora tá bem mais rápido, né, rapaziada? Quem jogava sabe que o cara dava o corta-luz e ele saia correndo em câmera lenta, mano. E agora aqui tá outra coisa, velho. Deixa eu tentar dar um drible. Hum, os dribles, mano, eu não tô percebendo muita diferença, cara, na execução. Mas vocês viram que eu dei... Aí, ó, o corta-luz tá muito bom, cara. E olha isso, velho. Sensacional, cara. Mano, eu vou falar que o jogo tá bem mais divertido na antiga também, rapaziada. Até porque se a EA Sport tivesse a cara de pau de lançar um jogo, o mesmo jogo, cobrando o preço que está cobrando, cara. Eles, é claro, mano, pra não ficar tão na cara, tinha que fazer algumas mudanças, né, velho. E sim, essas mudanças são perceptíveis. Não vou negar. Mas tá longe ainda de ser um jogo que vale esse preço. Ó, eu tomei agora. Ó a rede. Mano, a rede tá diferente. Não é a nova rede da nova geração. Mas sim, tá diferente, rapaziada. Olha aí, ó. Olha os carinhas bugando, mano, pra comemorar. Vamos ver se ele faz alguma comemoração. Olha aí, ó. O gramado. Mesma coisa, tá ligado? O gramado, né, rapaziada? Mano, o jogo tá muito semelhante, tá ligado? Visualmente o jogo tá muito semelhante, cara. Muito semelhante. Que nem eu falei, a mudança gráfica foi 3% no mínimo. No máximo, tá ligado? Aí, ó. A rede também, olhando por esse ângulo, não se percebe muita mudança. Eu queria muito que eles colocassem a nova rede da nova geração. Porque a rede da nova geração tá absurda, cara. Tá absurda demais, cara. Olha o Neymar. Acabou, rapaziada. O jogo foi esse, cara. Mas o que vocês acharam, mano, dessa antiga geração? Vocês acharam que melhorou ou vocês acharam que não melhorou? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu quero muito saber, cara. Se vocês gostaram ou não gostaram dessa versão na antiga geração, rapaziada. Eu quero muito saber a opinião de vocês, mano. O que vocês acharam, cara? Eu achei, sinceramente, que o jogo tá... Tá bacana, tá ligado? Tá legal. É um jogo que você consegue se divertir no decorrer desse ano. Você consegue jogar, consegue ser feliz, tá ligado? Jogando o jogo. Mas, sinceramente, eu não sei se vale esse preço. Tem que botar na balança o seu dinheiro pra ver se... Pra você vai pesar. Porque se você for pra pesar financeiramente pra você, cara. Não vale a pena você comprar. Se você já tiver o FIFA 21. Mas agora, se financeiramente você já tiver em uma situação confortável. E você, pô, quer comprar o jogo pra se divertir, né, mano? Porque, querendo ou não, é um dos últimos anos que vai lançar essa versão para o PS4, né, cara? Então, mano, você também tem que aproveitar, né, cara? Você que não pensa em comprar o PS5 tão cedo. Então, você tem que botar o seu dinheiro na balança. Ver o que eu acabei de mostrar pra vocês. O que eu acabei de falar, destacar, que teve de mudança. E falar e pensar, realmente, se vale ou não a pena você investir seu dinheiro nessa versão, tá ligado? E essa versão é tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Não muda nada, tá, rapaziada? É a mesma versão, mas aqui também esse menu também está bem diferente, tá, rapaziada? Só para o desencargo de consciência, eu vou ver aqui novamente para ver se... Ó, vai demorar um pouco ainda, mano. Assim que baixar, eu já trago outros vídeos para vocês. Lembrando que tem live hoje no canal, tá, rapaziada? Na boia. Então, não esquece de sair do vídeo e me seguir lá na boia, cara. Segue lá na boia, mano, que está aqui no primeiro link na descrição. Você não vai perder. Hoje vai ter live de 6 horas jogando no FIFA 22. Então, não perde, cara. Eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Eu cuido por aqui, rapaziada. Mano, hoje tem mais dois vídeos, é certeza. Então, se inscreve aqui no canal para não perder. Até a próxima e... Falou!